A minha visão é de que nós passamos por um momento de recesso do desenvolvimento do projeto do Mercosul e da Unasul, enfim, do projeto de integração regional, porque estamos agindo de uma maneira muito tímida em relação à integração física das infraestruturas dos países sul-americanos. Os recursos que o Brasil disponibiliza para isso são ridiculamente pequenos. Eles estão muito desproporcionais em relação à dimensão dos investimentos necessários para integrar as redes de energia, as redes de transporte terrestre e também as redes de telecomunicações. Infelizmente, o governo brasileiro não tem dedicado atenções a mobilizar o capital privado no sentido de assumir essas tarefas, de assumir esses projetos e construir essa rede de integração física que dê realismo ao projeto de integração política, econômica e social dos países da América do Sul. Infelizmente, o que nós disponibilizamos para o FOSEM é uma quantia ridícula quando comparada com a dimensão dos projetos a serem feitos. Vejam o exemplo dessa linha de transmissão que liga Itaipu, a capital do Paraguai, a Assunção. Levou um tempo enorme para ser feita e faltam recursos para pagar as dívidas que estão criadas em função desse projeto. Então, isso é só um sintoma, como é também o fato de que a Petrobras está se retirando dos países sul-americanos, onde ela investiu tanto para se implantar e para ter uma presença integrada no continente, no subcontinente. Infelizmente, a Petrobras está retrocedendo nos passos que deu no passado e está se retirando sob a justificativa de ter que investir no pré-sal e ter que investir também no Golfo do México norte-americano. Portanto, eu vejo de uma maneira crítica e cética em relação à integração porque nós estamos, se não num momento de recesso, talvez até num momento de recuo do Brasil no processo de integração.